Eu atribuo o que a gente está fazendo hoje à Manny. Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, vencedor do BBB24, foi a convidada do podcast Podizé nesta quinta-feira. Durante a conversa, ela falou sobre a vida após o reality show e acabou se emocionando. Em Lágrimas, a influenciadora responsabilizou Manny Rego, ex-namorada de seu filho, pelas críticas que a família tem recebido nas redes sociais. Ela também destacou que o prêmio conquistado por Davi no BBB seria aproveitado por Manny Rego. Faz justiça. Por que ela fez isso? E eu atribuo que o que a gente está passando hoje é ela, porque tudo que Davi fosse ganhar, ela ia viver daquilo que ele ganhou. Se vivia da barraca, por que não ia viver com 3 milhões? Não foi ele. Não é porque meu filho não projetou, largaram, não chegou lá, saiu do reality e disse assim, não te quero mais. Eu pobre te queria, não. Foi o que ele encontrou na frente dele. E aí teve que, coitadinho, ele nem leva os problemas pra mim, nem pra irmã. Mas ele também deve sofrer demais. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.